E olha, um motociclista de 35 anos morreu nesta madrugada, num acidente na rodovia Raposo Tavares, de onde fala o repórter Rubens Nakato ao vivo. Nakato, bom dia pra você, como é que foi esse acidente? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, segundo informações da Polícia Rodoviária, ambos os veículos, tanto o carro quanto a moto, seguiam sentido Mato Grosso do Sul, e quando chegaram ali na altura do município de Caioá, que fica bem próximo à Presidente Epitácio, o carro, dirigido por um rapaz de 20 anos, bateu, atingiu a moto na traseira. O resgate foi chamado, mas o motociclista Walter Jorge Gandail, de 35 anos, morreu, a morte dele foi constatada no local. O motorista do carro, jovem de 20 anos, foi levado à Santa Casa de Presidente Epitácio com escoriações leves. Casa Grande, eu chamo a atenção por um detalhe, que a rodovia Raposo Tavares é uma rodovia bem segura, né? Por exemplo, tem aquela barreira New Jersey, ao longo de toda ela, até a divisa com o Mato Grosso do Sul, justamente pra evitar, por exemplo, colisões frontais, que são acidentes aí onde ocorrem a maioria das mortes. Mas nesse caso, de uma colisão traseira, a perícia que esteve no local precisa analisar ali uma porção de fatores, eram quatro horas da manhã, né? Então são vários fatores que precisam ser analisados, como por exemplo, o excesso de velocidade ou o funcionamento correto aí das lanternas de ambos os veículos, né? Pra saber o que realmente aconteceu ali no local. O corpo do motociclista Walter foi transferido para o IML de Presidente Wenceslau e o horário, tanto do enterro quanto do velório, ainda vai ser definido. Casa Grande. Tá certo, Acá. Você destacou um ponto muito importante em relação à segurança da rodovia Raposo Tavares, porque quem anda pelas rodovias da região sabe que muitas delas, principalmente as que não são privatizadas, têm pistas simples, né? Então são acidentes ali que acontecem com muita frequência. Chama a atenção esse acidente na Raposo Tavares, que é uma das rodovias mais seguras aqui do nosso interior paulista, da região oeste e noroeste do estado. Então agora a perícia vai colher as informações, vai refazer ali os cálculos, né? De como pode ter acontecido todo esse acidente para tentar chegar a uma conclusão. Obrigado pela participação, Rubens Nakato ao vivo de Presidente Prudente aqui no nosso SBT Interior.